QUARTA-FEIRA ! Ai, meu Deus ! É já no próximo dia 29 o Mega Picnic com o concerto de Tony Carreira no Terreiro do Passo. E é o próprio Tony que vai estar hoje connosco em estúdio para nos levantar um pouco o véu sobre o que será este concerto. Isto se as fãs o deixarem chegar até aqui. Parece que já lá vem... Tony ! O pau para aqui ! Tony ! Tu és tudo para mim ! Tony, dá-me a tua camisa de seda brilhante ! Tony, faz-me um filho ! Faz-me dois ! Faz-me quadrigêmeos ! Eu agora não posso. Vou ser entrevistado. Bom dia, Tony Carreira. Bom dia, fãs histéricas. Calma, minhas senhoras. Tony, o que é que as fãs podem esperar do concerto de sábado ? Podem esperar o Tony de sempre, romântico, humilde e fiel às suas origens. O Tony que não esquece os seus sonhos de menino e o dia em que chegou da aldeia só com uma fisga e duas caganitas de cabra no bolso. E se fez à vida. Ai ! Ai, estou-me demais ! Ai, vai morrer as caganitas ! Ok, parece que uma das fãs morreu. Eu peço talvez a alguém da produção que venha retirar o cadáver. Nós não pusemos feno e ela caiu mesmo no chão. Tony, essa conversa da humildade e das caganitas é muito bonita, mas na última vez que falámos aqui no Portugalex tu estavas numa nova fase. O teu público-alvo andava a ler as sofregamentas 50 sombras de Garei, e tu estavas a adaptar o teu repertório a essa nova realidade. Vais cantar aquela do Passa a Vida a Sonhar com Dildos ? Pois é verdade, esse livro de pornografia para domésticas tem tido um grande impacto sobre o meu público. As minhas fãs já não querem só romantismo, querem sadomasoquismo, bondagem, imaginam-me com uma máscara de couro e uma bola de ping-pong na boca. E esse tema que referiste é um dos meus maiores êxitos. Posso cantar um bocadinho ? Sim, claro. Passo a Vida a sonhar com Dildos Passo a Vida a pensar em ti Ai, não me aguento ! Passo a Vida a sonhar com Dildos Bate-me, Tony ! Tira-me contra a parede, Tony ! Ai, eu não me aguento ! Bate-me ! Bate-me ! E agora é esta. Tu queres é chapada Por toda a madrugada Sem ti já não há dor A vida não tem cor Ai, bate-me ! Bate-me ! Ai, eu sou a tua escapada ! Eu sou uma batada na trompa, Tony ! Bate-me ! O que eu queria ? Uma batada na trompa ! Calma, calma. E aqui ficámos com um pouco do que será o consente de Tony Carrera no Torreiro do Passo. Obrigado por teres vindo ao Portugalex. Obrigado. Eu e vou cantar mais um bocadinho. Passo a Vida a sonhar com Dildos Com Dildos. Aaaaaaaaaaaiiii ! Dildos! 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 Ai! Eu estou agrandando a minha tronca! Eu estou agrandando na testa!